Eu passei toda essa semana esperando a sua ligação Não se afasta de mim, a ansiedade batendo em mim Eu passei toda essa semana esperando a sua ligação Não se afasta de mim, a ansiedade batendo em mim Você, 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 eu sei que eu preciso de você Ela saiu lá da este só pra ficar comendo Sem os homens no casal, ela é meu melhor amigo Tô correndo atrás das notas, mas tá ficando difícil Saudade, 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 saudade Eu passei toda essa semana esperando a sua ligação Não se afasta de mim, a ansiedade batendo em mim Eu passei toda essa semana esperando a sua ligação E eu, assim, não se afasta de mim A ansiedade batendo em mim Você, 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 você É o que eu preciso de você Você